O Thiago, faz favor, chama a galera lá no quarto. O Thiago é garçom hoje. O Thiago, faz favor, coça aqui minhas costas. Porra, não é nada. E eu sou o chefe. Oi, chefe. Almoço tá pronto. Chega aí, vamos comer, porra? Vamos comer? Arroz. É o integral. Nossa, minha boca tá queimando. Aquela porra ali tá quente pra caralho. Isso aqui é o que, Isis? Isso aí são rabanadas. Tá noitinho, tá? Não. Ah, tu curtiu. Tá chocando. Nossa. Essa calda aqui, ó. Ai, eu tenho caldo, mas eu vou pegar essa calda. A gente não colocou aqui nada aí. Ah. Não. Tchau. Agora eu chamo as mulheres. É. Tchau. Tchau. Fone. Não é gostoso. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.